Aonde você vai, esse é o caminho errado Se quer encontrar o Pai, olha do seu lado Por onde está indo, está só se consumindo Tentando encontrar a paz Anda por aí sorrindo, quem não vê que tá fingindo E tá sofrendo demais Quando você cai, levante e sacode a poeira Ergue a cabeça e vai, enfrentando essa barreira Anda pelo próprio pé, mas é questão de tempo até Alguém te passa rasteira E ainda insiste no caminho, feito de pedra e espinho E desperdiça a vida inteira Olha do seu lado, acaba com essa tortura Que você tem procurado, também te procura Você tem um machucado, mas tem quem te cura Basta só você querer, fazer pra merecer Estar a altura Olha do seu lado, acaba com essa tortura Que você tem procurado, também te procura Você tem um machucado, mas tem quem te cura Basta só você querer, fazer pra merecer Estar a altura